Partimos a pedra Quem no fundo quer Vai atrás Quem de longe vê Partimos a pedra Vai atrás E se o vento empurrar Nossas velas de algodão Deixando-nos levar Acertando a direção E se o vento nos ferir Vem para longe da razão Aprendemos a seguir Acertando a direção Acertando a direção Um grito sem terra Uma paz sem rota Uma cama que nos leva Que nunca nos solta Partimos a pedra Vemos o caminho Vemos montanhas Mas não vamos sozinhos E se o vento empurrar E se o vento empurrar Nossas velas de algodão Deixando-nos levar Acertando a direção E se o vento nos ferir Vem para longe da razão Aprendemos a seguir Acertando a direção Acertando a direção Acertando a direção Empurrar nossas velas de algodão Deixando-nos levar, acertando a direção E se o medo nos ferir, vem para longe da razão Aprendemos a seguir, acertando a direção Oh, acertando a direção E se o vento empurrar Nossas velas de algodão Acertando a direção E se o medo nos ferir, vem para longe da razão Aprendemos a seguir, acertando a direção Oh, acertando a direção Aprendemos a seguir, acertando a direção